Avançam um dia Eu não consigo esquecer o que ficou em mim Os desejos e os conceitos mudarão Desde o dia em que tudo aconteceu em mim O louco me viu, sentindo o meu olhar Sem pensar em ter minha vida em tuas mãos Encontrei a paz que eu vou olhar Eu descobri um novo sentido Buscar então viver Intensamente buscar Então viver Intensamente buscar Então viver Intensamente buscar Intensamente buscar